Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Às vezes você sai apressado de casa, está atrasado para alguma reunião ou o que quer que seja, então acontece que você sempre pega o celular e você já está sempre com ele, então você não vai precisar buscar ele na gaveta, como é o caso da carteira ou da bolsa. Então eu não vou precisar buscar ele para poder sair, eu já estou com ele tempo integral. Então a ideia e a vantagem é que você já está com ele e não corra o risco de ser barrado e não poder prosseguir com o seu trajeto em uma abordagem policial, porque você não está portando a sua CNH física e agora com ela no smartphone você consegue portar ela o tempo integral, o tempo todo, estar com ela com o seu documento. Por exemplo, você pode substituir a assinatura física para contratos, um contrato de aluguel, por exemplo, ele pode ser assinado digitalmente ao invés de assinado fisicamente e reconhecido firma e tendo o mesmo valor legal sem que você saia da sua residência e vá até um outro local para reconhecer firma ou o que quer que seja, tendo outros custos acessórios. Então a ideia é que você consiga fazer tudo remotamente. Outra questão do certificado digital que vai entrar em vigor próximo agora também, no âmbito do CONTRAN e para os DENATRANS, é a questão do registro do veículo, registro veicular eletrônico. Você vai conseguir transferir um veículo de uma pessoa para outra apenas acessando o sistema do DENATRAN ou dos DETRANS e transferindo o carro com o certificado digital. Então muita coisa, a ideia é que o governo agora está com um projeto de digitalizar muitos processos que eram burocráticos. Então o certificado digital vai vir para que você consiga fazer tudo o que você fazia antes de relacionamento entre governo e contribuinte, agora tudo na sua residência via internet, tudo digital. Só que para isso você precisa se autenticar de forma verdadeira e inequívoca. E é o certificado digital que faz essa ponte. Então vai depender muito dos serviços que a pessoa faz se vai compensar para ela ou não comprar o certificado digital.